Música Foi inaugurada nesta terça-feira a primeira APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do Rio Grande do Sul. João está há seis anos cumprindo pena no regime fechado. A partir de agora ele passa a fazer parte do método que teve início no ano de 1972 em São Paulo. Aqui a gente tem respeito, tem amor, tem carinho, sinceridade e solidariedade pelas pessoas. Aqui é a casa de Deus, então nós temos que estar de bem com a vida, nós temos que respeitar todos para nós também sermos respeitados. E acredito eu que Deus fez uma grande mudança na minha vida e a partir de hoje eu sou uma paqueana de coração porque eu vou lutar por muita gente aí para poder vir aqui com nós e nós também passar a metodologia para eles. A primeira APAC gaúcha está instalada em Porto Alegre na área do Instituto Penal Pilbuk. O Centro de Ressocialização Social terá capacidade para atender 40 recuperandos. O secretário de Segurança Pública, César Schirmer, explicou o diferencial do método APAC. Condenado custa muito menos ao poder público, no mínimo a metade e o grau de reincidência é baixíssimo, é menos de 10%. E mais, aqui ele tem acesso à família, mais fácil, aqui ele tem acesso à educação, aqui ele tem acesso a uma profissão, uma atividade que lhe permita no futuro, quando sair da prisão, ter uma atividade profissional, aqui ele tem acesso à religião, enfim. É um sistema totalmente diferente. Obviamente não serve para qualquer preso, mas uma grande parcela de apenados pode ser contemplado com esse diferencial de qualidade e de resultado.